Fala, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui Carvalho e eu vou trazer para vocês aqui um Game News. É isso aí, galera. Oficial, a Sony já divulgou a lista dos jogos gratuitos da PSN agora de novembro. Então, se você quer assinante, a partir do dia 5, a gente vai ter esses dois jogos que eu vou falar para vocês agora. Então, vamos lá, galera! O primeiro jogo aqui é o Nioh. Jogo lançado em fevereiro de 2017, desenvolvido pelo Team Ninja. Disponível aí para PlayStation 4 e PC. Então, é um jogo eletrônico de ação e aventura com hack and slash. Esse jogo foi muito bem aceito pela comunidade gamer. Segundo dados do Google, 87% gostaram desse jogo. O outro jogo que a gente tem disponível é um de terror, galera. O Outlast 2, lançado também em 2017, só que no mês de abril. Desenvolvido pela Red Barrel Studio, do gênero Survival Over. O motor dele é o Unreal Engine. E é um jogo eletrônico aí para apenas um jogador. Ele não tem o modo multiplayer. O Nioh, ele já tem esse modo. E, galera, o que vocês acharam aí, hein? Gostaram da lista? Eu achei legal. No meu caso, eu não joguei nenhum dos dois. Mas eu já vi que todos os dois tiveram uma excelente aceitação aí de crítica e público. Então, fica aí uma boa oportunidade a gente testar. Eu acho que, na média, dos jogos gratuitos da PSN, está até bacana, pessoal. Mas deixem aí o comentário de vocês, se vocês curtiram. Eu vou, acho que, testar primeiro o Outlast 2, que é um jogo de terror. E dizem que é para quem tem nervos fortes, viu? Quem tem coração fraco, diz que é complicado. Então, eu estou muito curioso para curtir. Galera, agradeço demais quem puder deixar aquele like bacana, que ajuda muito o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, convido para vocês se juntarem a nós. Mas esse canal é feito para você, gamer de todas as idades. No mais, galera, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço. E fique ligado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho